É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albaiti Stadium, fique com a gente. Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albaiti Stadium, jogo de hoje. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Alemanha contra o Japão. Fala Villani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA e acho que a gente tem tudo pra ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. A Alemanha, escalada. Neuer no gol, Suri vai começar com Rudiger no meio da defesa. Sané aparece com Rinabry, os dois mais abertos. E o time entra armado com apenas um atacante. É Caio, e a Alemanha, hein? De campeã mundial em 2014 pra eliminada na fase de grupos, quatro anos depois. Ninguém esperava. Ah, uma vergonha, né, Villani? Ainda mais aquela derrota na última partida pra Coreia do Sul por 2 a 0. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá pra chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo pras duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Goritska. Miller. Gundogan. Sully. Bola de pé em pé. Vai envolvendo o adversário. Domini toca. Olha o ataque. Pode vir perigo. Bola com Gundogan. Intercepta e mata o ataque. Camada. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Desce pro ataque. Aparece opção. Olha o gol do Miller. Gol! Tomas Miller. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E o Tomas Miller enxergou a oportunidade de finalizar logo. E não quis nem saber. Soltou uma bomba e mandou direto pro fundo do gol. Gol! 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 Firmo. Placar um a zero. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Tomas Miller. Tomas Miller. Gol! Um atrás do outro. Pra não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Mandaram bem dessa vez. E ex-bola. É falta e é falta dura, ele exagero. Sai o amarelo. Pela falta, Caioba. Merecido. Agora, precisa cuidar pra não tomar o segundo. Fica sem ela, Miller. Perde a posse. Pela falta, Caioba. Miller. Renabri. Recebe Havertz. Olho nele. Havertz. Dá pra bater. A galera pediu. A bola vem rolando numa boa. Passe errado. Deu de presente. Passe errado. É arremesso. Chega bem na área e corta. Kimmich. Desarme preciso. Na bola. Avança bem. Ganha campo. Para no goleiro. Tem rebote. Na primeira ele pega. Sobra. Tem rebote. Ele pega de novo. Caio. Milagre na primeira defesa. Vilani parecia uma bola indefensável. Mas ele foi lá e buscou. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. E eles perdem a bola no meio do caminho. Avança a Alemanha. Parte para frente. Vem para o ataque. Tenta sair. Mas está pressionado. Miller para fazer. Gol. O terceiro dele de novo. Dá música do Fantástico para ele. O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Vilani. Alemanha. Tranquila. Favorável. Abrindo três gols de margem. Bola rolando de novo. Endor. Bate nele e sai pela linha de fundo. Olha só a repetição do gol para você na tela da EA Sports. Cobrou na área. Gol. Que é isso? Que volei o que ele acertou. Que volei o que ele acertou. Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha para onde ele manda essa bola. A EA não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Bola rolando. Três a um no placar. Rüdiger. Deu para o Rüdiger. Bola para o Havertz. Intercepta e mata o ataque. Minamino. Nagatomo. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Salva o goleiro. Mano a mano. Ele chega antes na bola. Era perigosa. Gutsy. Havertz com ela. Havertz. Recupera a bola. Ele carrega com opção para o passe. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Mário Gutsy. Mário Gutsy. Para o gol. Bateu. Voa. Meu goleiro para fazer a defesa. O jogo está parado. Subiu a placa. Preferiu a bola curtinha. Cruzamento para o miolo da área. Agarra com segurança. Não dá rebote. Está na bola. Preciso. Intercepta o passe. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. A galera pede. Está para bater. Gutsy. Gol. Para a vantagem ficar ainda maior. São três gols à frente do placar. Aproveitou bem demais o espaço que teve. Iniciou a arrancada. Viu o que dava. E foi carregando a bola até marcar um golaço. Linda jogada individual. Não dá tempo para mais nada. Mas deu a Alemanha. Caio Ribeiro termina o jogo, amigo. Muito boa atuação do meio para frente, Vilani. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Mereceu essa vitória. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. O time conseguiu criar e finalizar as jogadas com eficiência. Obrigado.